Salve meu querido, não esqueça de entrar no grupo da Global Cards que está na descrição. Lá você vai comprar mais barato, assinatura Game Pass, Live Gold, jogos para Xbox e muito mais. Aproveita, link na descrição. E aí, beleza? Aqui quem fala é o Muka, trazendo para você mais um vídeo a respeito dos updates do Forza Horizon 5. E agora mesmo a gente estava lá na Twitch acompanhando a live oficial do Forza. Se você quiser acompanhar com a gente, a partir das 8 horas da noite eu faço lives lá na Twitch, tá? O link está na descrição. E durante o dia, nos eventos sazonais, eu faço a tarde e depois eu trago o resumido aqui para o YouTube. E se você é novo no canal, já se inscreva. Na descrição do vídeo tem uma lista de dicas completas do Forza Horizon 5 para você, beleza? Então, mano, essa aqui é a capa desse novo update Midnight, que vai começar a partir de quinta-feira, 11h30 da manhã. Lembrando que eu faço tudo completo, trago aqui para você com todas as tunagens compartilhadas, beleza? A gente tem quatro estações no Forza e em cada uma das estações a gente tem desafios onde a gente vai fazendo acumulando pontos para a gente resgatar carros que não vendem na loja. E os carros que a gente pega repetido, a gente vende no leilão e ganha muita grana. Então, conforme a gente vai fazendo verão, outono e inverno, a gente vai acumulando pontos para pegar os carros da capa. Aqui na nossa capa, completando 80 pontos, você leva esse Porsche 911 GT3 RS4. E completando 160 pontos, você leva essa Aventador J, que eu sinceramente não sei se esse carro tem na loja. Deixa aí nos comentários se você acha que esse carro é errado. Olha só, esse aqui é o evento sazonal de verão, que vai começar na quinta-feira a partir das 11h da noite. E completando 20 pontos, a gente leva o novo Rimac Nevera. E completando 40 pontos, a gente leva o Itaul Design, que tem muita gente que gosta de correr com esse carro. Esse Nevera, eu sinceramente não sei se ele vai ser top, hein? É um carro elétrico. Pelo menos de reta, ele é monstro. Aqui na sequência, já dá para a gente ver aqui um desafio de drift, dando dois pontos. E uma corrida aqui de velocidade, que vai dar cinco pontos. E aqui no canto, a gente já tem a loja do Forza Tom, que vai dar cinco pontos. Esses aqui são os desafios diários do Forza Tom, que cada desafio dá um ponto. Nós temos aqui a loja do Forza Tom. A gente vai ter um evento de Horizon Arcade, que vai dar três pontos. A corrida online aqui vai dar uma McLaren 570S e mais dez pontos. Ali no canto, dá para a gente ver um Event Lab, que vai dar três pontos. Na sequência, a gente tem outro Event Lab dando três pontos. Nós temos Placa de Perigo, Radar de Velocidade, Área de Velocidade. Cada um vão dar dois pontos e Super Will Spin. A gente tem duas corridas aqui. Uma corrida de Rally, uma corrida de Rua. Cada um vão dar cinco pontos. Uma Audi RS3 e um Mini Cooper 2012. Ali no canto, dá para ver uma Caça ao Tesouro, que vai dar três pontos. Na sequência, a gente tem um Evento de Tirar Foto, que vai dar dois pontos. Tem um Evento Online que vai dar dois pontos. Não vale a pena. Agora, o que vale a pena é fazer esses dois Eventos de Modo Rivais, que é com o Nevera e o Lexus. Esses oito pontos somados aqui, eles vão valer para toda a temporada desse update. E a gente tem Eventos Extras, que são na expansão da Hot Wheels. Um Evento dá cinco pontos e outro dá dois pontos. Essa aqui é a loja do Forza Tom. O Apollo é um carro bom no Horizon 4. Aqui no Horizon 5, ele não tem muita velocidade, mas é um carro excelente de manobra. Para quem não tem, vale a pena. Agora, aquele Boss 302, eu acho que ele tem na loja. Eu acho que não compensa gastar 300 Forza Pontes com ele. Agora, a gente está no Evento Sazonal de Outono, que vem uma semana depois do Evento Sazonal de Verão. Completando 20 pontos, a gente vai poder pegar esse Cadillac novo, que dá para colocar Body Kit nele. E 40 pontos, a gente pega um R8 2013, que eu acho que esse R8 aqui é fácil de conseguir no leilão. Aqui no começo, a gente tem aqui uma área de velocidade dando dois pontos e Super Wheelspin. E a gente tem uma Corrida de Rua aqui dando cinco pontos. E eu acredito que vai dar aquele Mini Cooper de Rally. Na sequência, a gente tem um Evento aqui do Forza Tom com o Camaro. Lembrando que o Camaro vai ter Body Kit também. Esse Evento aqui vai dar cinco pontos. Na sequência, nós temos o Forza Tom Diário, que cada evento dá um ponto e dez Forza Points. Nós temos a capa da loja do Forza Tom. A gente tem Corrida Online, que vai dar um Vantage S 2013 e mais dez pontos. Estou vendo aqui dois Event Labs, cada um vão dar três pontos. Na sequência, Placa de Perigo, Área de Drift, Radar de Velocidade, cada um vão dar dois pontos e Super Wheelspin. Depois nós temos três corridas. Uma corrida vai dar cinco pontos e um Porsche Cayman. A outra vai dar um Roda e mais cinco pontos. E a outra vai dar um Infinity Q60 mais cinco pontos. Na sequência, o Evento de Tirar Foto, que vai dar dois pontos. Nós temos um Evento ali que eu acredito que é de colecionável, que vai dar três pontos. Na sequência, esses dois Eventos de Modo Rivais. Se você fez uma vez, ele vai valer por todo o update. E a gente tem os Eventos da Expansão da Hot Wheels, para você ganhar cinco pontos em uma corrida e dois pontos em uma placa de perigo. A loja do Forza Tom vai dar um Porsche Carreira e um Challenger RT. Deixa aí nos comentários o que você está achando até agora. Eu estou gostando desse update, hein? Agora a gente está no update de inverno, onde vai dar um novo Lexus para a gente. 2021 novo aqui no jogo, né? Ele também tem como Power Body Kit. E o ATS GT 2018, que é um carro raro, tá? Então vale a pena pegar esses dois modelos aqui. Na sequência, temos aqui uma placa de perigo dando o Super Wheelspin em dois pontos. E uma corrida de caminhão. Nossa, eu tenho uma raiva. Que vai dar cinco pontos. Depois temos aqui os eventos do Forza Tom, que vai dar cinco pontos. Na sequência, nós temos os eventos diários do Forza Tom. A loja do Forza Tom está mostrando dessa Mercedes CLK GTR, que é um carro bom aí. RWD, classe S1. Temos aqui um evento de corrida online, onde vai dar um Porsche 1959, mais dez pontos. Dá para ver aqui que esse Event Lab vai dar um Corvette 67, mais três pontos. Esse outro Event Lab vai dar três pontos e Super Wheelspin. Tem jogos do Horizon aqui, vai dar só três pontos, não vale a pena. Temos aqui uma área de velocidade, um desbravador e uma placa de perigo. Cada um vai dar dois pontos e Super Wheelspin. Temos dois eventos de corrida aqui, cada um vai dar cinco pontos. E um Pontiac TI e uma BMW Z4 2008. Eu já consigo ver aqui uma caça ao tesouro, que vai dar três pontos. Temos aqui um Desafio de Foto, evento online que só dá dois pontos, não vale a pena. Esses dois eventos de rivais vão valer para essa temporada. E dois eventos extras das expansões, que no caso é a expansão da Hot Wheels, que vai dar cinco pontos em uma corrida e uma área de drift, dois pontos. Essa aqui é a lojinha do Forza Tom, essa CLK GTR é muito boa, vale a pena pegar. Aquele Vantage ali é melhor comprar na loja. Esse aqui é o último evento sazonal de primavera do Update Midnight. E completando 20 pontos, a gente vai poder levar Scadillac e 40 pontos a gente leva o Radical. Nós temos dois eventos aqui, um evento de corrida que vai dar cinco pontos e um evento de radar de velocidade que vai dar dois pontos. Depois cinco pontos se você fizer o Forza Tom. Nós temos aqui eventos diários do Forza Tom. A capa da loja do Forza Tom tem um Speed Tail. Temos corrida online aqui, onde vai dar um Salen S1 2018, mais dez pontos. Uma event lab que vai dar uma Lotus, mais três pontos. Na sequência, outra event lab que vai dar Super Wisp. Nós temos uma placa de perigo, área de velocidade, radar de velocidade, que vão dar dois pontos cada um e mais Super Wisp. Mais duas corridas aqui que vão dar cinco pontos cada. Uma vai dar o Volkswagen Golf R, que tem body kit e anda pra caramba na classe A, e mais cinco pontos. A outra vai dar um Chevrolet 1970, mais cinco pontos. Eu consigo ver aqui no canto uma caça ao tesouro, que vai dar três pontos. Na sequência, um evento de tirar foto, um evento de eliminador, que vai dar dois pontos. Não vale a pena. Os dois eventos de rivais, que vão valer para toda a temporada. Ponto extra pra quem tem a expansão da Hot Wheels. Corrida, cinco pontos. Área de velocidade, dois pontos. Essa aqui é a lojinha do Forza Tom. O mais interessante aqui é a Speed Tail, né? Eu acredito que esse carro é raro. Deixem nos comentários. Essa aqui é uma provocação do que vai chegar pra gente no próximo update, dia 27 de abril. Novos carros. Pelo que eu tô entendendo, eles vão fazer uma pista oval lá no estádio. Então vai chegar alguns carros rápidos aí pra gente. Novos colecionáveis. Acrobacias de relações públicas. Eu sinceramente não lembro disso, mas o pessoal fala que tinha no Horizon 4. Mas eu vou estar pesquisando e eu vou trazer mais vídeos a respeito desse novo update que vai chegar pra gente, beleza? Deixa aí nos comentários o que você achou desse update. Eu sinceramente pensei que ia ser uma homenagem ao Ken Block, mas Midnight não tem nada a ver. Se você gostou, deixa o like, manda um salve nos comentários. Se você é novo no canal, na descrição do vídeo tem lista de dicas pra você. Lembrando, lives todos os dias a partir das 8 horas da noite. O link da Twitch tá na descrição, beleza? Até o próximo vídeo.